Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A reunião do Conselhão, que começou ontem, continua nesta quarta-feira. Vamos mais uma vez conversar com o repórter João Pedro Neto, que está acompanhando e tem as informações para a gente. Olha, André, exatamente, os conselheiros seguem reunidos neste momento, aqui nas discussões dos grupos de trabalho do Conselhão. O que está acontecendo hoje aqui? Os conselheiros vão fechar uma lista com 25 propostas, recomendações, no total dessas cinco áreas dos grupos de trabalho que estão em discussão aqui hoje entre os conselheiros. Só para lembrar, ambiente de negócios, educação básica, produtividade, competitividade, a desburocratização e a modernização do Estado e também a questão do ambiente do agronegócio. Então, são cinco propostas para cada uma dessas cinco áreas, totalizando 25 propostas, que aí vão ser novamente discutidas no âmbito do Conselhão, entre os conselheiros, também vão ser discutidas com membros do governo para se chegar a um número final de três propostas para cada uma dessas cinco áreas, totalizando 15 propostas, recomendações que vão ser apresentadas definitivamente ao presidente Michel Temer no começo de março, na reunião plenária, na próxima reunião plenária do Conselhão. Essa reunião, portanto, ela segue acontecendo agora, essas reuniões desses grupos de trabalho. O ministro da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, ele participou mais cedo da abertura dos trabalhos aqui na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, de onde eu falo agora, ele disse aí que o governo está atacando as principais causas da crise econômica, que, segundo ele, principalmente é a questão do déficit nas contas públicas. Ele disse que a economia começa a dar sinais de recuperação. Ele destacou o papel desse órgão, do Conselhão, no aconselhamento da presidência da República e defendeu a adoção de medidas para retomar a geração de empregos no país. Vamos ouvir um trecho, então, do que o ministro falou mais cedo. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele traz um corte na sociedade no plano horizontal, quer dizer, traz representação de trabalhadores, de empregadores, de profissionais liberais, dos que são prestadores de serviços nas mais variadas áreas. Então, são as pessoas que estão falando com o cidadão lá na ponta. E eles sabem e sentem quais são as necessidades que, no momento, possam ser, vamos assim dizer, atendidas por parte deles por uma iniciativa do governo. Então, o que nós queremos? Que com a sensibilidade que eles têm pela sua competência profissional, funcional, eles possam dizer ao governo, o presidente Michel Temer quer efetivamente receber conselhos, como nós podemos gerar mais emprego com maior rapidez. Já sei que nós temos já sugestões ótimas dos trabalhos de ontem, mas hoje, seguramente, nós vamos continuar crescendo nas sugestões que levaremos ao senhor presidente da República. Bom, o ministro também falou sobre a medida que vai autorizar a liberação de saques de contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele disse que esses recursos aí, que poderão ser sacados dessas contas inativas, podem representar uma injeção aí, que equivale, de recursos na economia, que equivale a 0,5% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Vamos ouvir. O saldo de possível saque é cerca de 41 bilhões de reais. Se nós tivermos 70% do saque, nós vamos ficar entre 28 e 30 bilhões. Portanto, nós vamos ter 30 bilhões sendo injetados lá na ponta no consumo no Brasil. Isso é muito importante. Nós vamos ter com isso, indiscutivelmente, uma possibilidade de geração de empregos. Bom, então, aqui na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, aqui em Brasília, os trabalhos desses grupos de trabalho, desses cinco grupos de trabalho, eles continuam durante toda a tarde de hoje. Daqui a pouco a gente tem um almoço, um intervalo, mas os trabalhos continuam durante toda a tarde, para que se feche, então, esse número total de 25 recomendações para serem discutidas novamente, posteriormente. Leandro, volto com você. Então, ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E o Ministério da Justiça fechou um acordo com os defensores públicos federais para avaliar processos de presos e reduzir a população carcerária. A assinatura do acordo entre o Ministério da Justiça e a Defensoria Pública da União vai permitir fazer a revisão de processos de presos de cadeias públicas de vários estados. Já na próxima semana, um grupo de 76 defensores públicos da União e dos estados vão a Manaus avaliar a situação de cerca de 5.600 detentos. Essa é uma ação que se concretiza agora a partir de segunda. Houve uma mobilização, isso levou cerca de duas semanas, essa mobilização, visitas para a realização de diagnósticos nos presídios e nas reuniões com a Justiça e Ministério Público locais. O acordo terá dois anos de duração e integra o Plano Nacional de Segurança. O mutirão vai ajudar o governo a chegar à meta de reduzir em 15% a população carcerária do país até 2018. Isso envolve presos sentenciados, já condenados, mas também presos provisórios. Vamos atender também as mulheres que cumprem pena e a ideia é revisar esses processos. Nós não estamos trabalhando com a meta exatamente de liberação, mas sim da aferição da legalidade da prisão dessas pessoas e formulação dos pedidos ou de progressão de regime ou de liberação daqueles que porventura tenham excesso de prazo ou possam ter medidas alternativas. Não é só ir a Manaus ou em outro lugar onde já eclodiu algum tipo de questão, mas sim ter um trabalho preventivo que essa missão possa chegar aos locais antes de nós termos o indesejado. A ação da Defensoria Pública, ela pode trazer e é uma das que mais vai contribuir com esse desencarceramento. E a partir de agora, dependentes com 12 anos ou mais terão de ter CPF para abatimento no Imposto de Renda em 2017. Quem tem as informações para a gente é o repórter Mara Knup, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Mara. Oi, Leandro. Exatamente. Bom, os contribuintes que desejarem incluir dependentes na declaração do Imposto de Renda desse ano, devem registrar esses dependentes no CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, caso eles tenham 12 anos ou mais. Até então, a obrigatoriedade valia somente para dependentes com 14 anos ou mais. Segundo a Receita Federal, essa medida ajuda a reduzir riscos de fraudes com dependentes fictícios ou com a inclusão deles em mais de uma declaração. E ajuda também a reduzir casos de declarações retidas na malha fina. Leandro. Então, Keimara, obrigado pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.